Eu hoje, eu tenho a leve sensação que hoje vai, eu sei que vai É meio louco, não custa nada acreditar, quem sabe uma hora vai Hoje eu só quero extravasar, esparecer, esvaziar a mente, jogar, me envolver Vai que numa dessas eu acerto sem querer, eu me apaixono de verdade, eu vou pagar pra ver Já pensou, se a santa sorte me encontrar, eu largo tudo pra viver com ela Já pensou, se a santa sorte me encontrar, eu largo tudo pra viver com ela Hoje eu só quero extravasar, esparecer, esvaziar a mente, jogar, me envolver Vai que numa dessas eu acerto sem querer, eu me apaixono de verdade, eu vou pagar pra ver Já pensou, se a santa sorte me encontrar, eu largo tudo pra viver com ela Já pensou, se a santa sorte me encontrar, eu largo tudo pra viver com ela Já pensou, se a santa sorte me encontrar, eu largo tudo pra viver com ela Já pensou, se a santa Deshalb tento me encontrar, eu que nem meu coração E aí